As polícias civil e militar deflagraram a operação desmanche em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce. Um homem de 23 anos foi preso pela suspeita de falsificação de documento. O caso vinha sendo investigado desde janeiro, quando uma tabeliã acionou a polícia militar para registrar possíveis irregularidades de selos consignados em documento apresentado no cartório de notas da comarca. O delegado da Polícia Civil, Tales Borges, gravou uma entrevista. A operação desmanche que vinha investigar e coibir os crimes de alteração veicular de osso, de falsificação de documento público e também de recetação. O que levou a polícia a investigar o alvo, que agora se encontrava preso, mediante o cumprimento de um mandato de visão preventivo, foi uma denúncia de utilização de documento falso em um dos cartórios de notas aqui da comarca, o que ensejou a instalação de dirigência preliminar e a adoção de outros procedimentos investigativos que culminavam em coligir elementos necessários e que foram suficientes para representar pela busca e pensão como presidão preventiva do investigado. Apoio de São Paulo e 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 São Paulo. O que é isso?